Luizão, outra pergunta. Se todos os seus ativos estiverem acima do preço médio ou acima da última ponta mais barata, o que você faz? Segura a caixa? Depende da situação, Luizão. Se tiver... Vamos explorar aqui um pouco, então. Se a gente estiver numa situação do mercado, como eu falei agora da Cogna, por exemplo, tem uma posição pequena na Cogna, então daria para expandir mesmo comprando acima do preço da ponta mais barata, que acaba sendo o preço médio, que foi uma compra só. Então não vejo problema em alocar mais agressivamente ali. Situações nas quais eu tenho uma posição muito pequena, um ativo que eu gosto bastante, a diferença é pequena, não teria problema em aumentar. Situações nas quais o mercado está no topo já e eu começo a ver que não tem muito mais para onde respirar, não tem muito mais expectativa de crescimento muito grande, eu acho que vale a pena ter um capital fora considerável. e aí você começa, quando cai 5%, 10%, você entra, 3%, 4% de lucro e você cai fora. Então você fica naquele catch and release, você pega e solta, pega e solta, por quê? Porque você sente que já está batendo no topo e ficar comprado em grande quantidade não faz sentido. Em mais um cenário possível, eu tenho um cenário brasileiro que começa a estar muito estafado, muito carregado, a gente tem sempre a opção de ter uma alocação mais forte, tinha operações bem seguras, especialmente infraestrutura elétrica que tem pouca oscilação de preço e que pagam um baita do dividendo e tem um pedaço do capital ali considerável e o restante para fazer trade eventual, quando tem um derretimento sem sentido, ou ainda para alocar fora daqui. Aí eu começo a olhar operações fora do país, que é justamente para onde a gente eventualmente deve chegar. O Brasil melhor precificado, a gente começa a ter que expandir o horizonte. Aí eu começo a olhar Estados Unidos, aí eu começo a olhar a Europa, aí eu começo a olhar... E eu não sei, olha, pode parecer usado, mas não acho desagradável a opção de olhar outros mercados emergentes, com risco mais agressivo, mas que a gente consiga compreender. Então, aí você começa a explorar outras opções. Então, espero ter sido claro, mas depende muito do que a gente vai imaginar como cenário naquele momento.